As vendas do comércio caíram 2,6% em dezembro e fecharam o ano com o menor crescimento desde 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Queda nas vendas, então, Thais Herédia? Queda, vem um número bem ruim, assim. A expectativa era de uma queda de 0,8%, veio de mais de 2,5%. Vamos dar uma olhada aqui no telão, de novo? Eu, na verdade, eu gosto de mostrar esse gráfico, mas eu não gosto do gráfico, porque se a gente estendesse esse gráfico mais tempo, sei lá, para um ano, dois anos, dez anos, isso aqui ia aparecer o coração de alguém que tem problema cardíaco. Muito sobe e desce? Muito sobe e desce. A volatilidade do desempenho da economia brasileira não é à toa que a gente chama de voo de galinha, que é aquela coisa que consegue, no máximo, subir até um puleiro baixinho e voltar. E é assim que os empresários brasileiros e, na sua maioria, pequenos e médios empresários lidam com os seus negócios ao longo dos anos. Aconteceu, mais uma vez, essa volatilidade e ela responde muito à conjuntura econômica. A gente tem juros mais altos, inflação mais alta. Olhando para dentro dos números, fica claro que houve uma queda importante no varejo de itens que dependem do crédito. Isso foi uma característica em função da alta dos juros. E, portanto, esse resultado que acabou deixando o comércio terminar, 2022, com uma alta de 1%. Mas a perspectiva para os próximos meses, especialmente para o primeiro trimestre de 2023, esse agora que já estamos nele, é de um resultado negativo para o setor. Olha, o Matheus Pizzani, da CM Capital, tem uma leitura interessante aqui, que ele diz o seguinte, quando a gente olha para os itens de caráter mais supérfluo, que são aqueles denominados pelo IBGE como outros artigos de uso pessoal e doméstico, a queda em 2022 é de 8,4%. É a primeira queda desta categoria desde 2016. E isso fica óbvio, deixa óbvio a restrição de consumo da população brasileira, que é esse item do dia a dia. A cesta de consumo dos brasileiros, na média, ela reduziu muito. Houve, sim, uma tentativa de continuar material de construção, por exemplo, ou mesmo artigos de bens mais duráveis, mas na medida em que o juro foi aumentando, esse consumo foi reduzindo. Então, temos este setor, que é um setor importante da economia, sendo um reflexo muito transparente da atual conjuntura econômica. Nem comprar escondido não dá. Nem comprar escondido não dá, e o pessoal já está comentando aqui, hashtag live CNN Brasil. Estão dizendo impossível não cometer traição financeira. Bom, cada um com suas opiniões, né? E torcendo aqui pela alta... Não, tem que ter transparência, né, gente? É claro que eu estou falando de brincadeira aqui, né? Óbvio, né? É, lógico, mas... Mas assim, eu trabalho e tal, de vez em quando eu posso até dar uma mentidinha, mas... Mas é dona da sua própria vida, né? A relação demanda é uma transparência, cada um na sua, mas transparência, né? Claro, e respeitando as individualidades também de cada um, né?